Eu não gosto de gente que dá palpite na gravidez dos outros, que dá palpite no parto dos outros. Se aquele parto é bom pra aquela pessoa, se não fez mal, é um parto bom pra ela. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Lívia Lomblé-Hetherley e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero contar pra vocês como que foi o parto da Lúcia. Como que ela nasceu, como que foi, se foi cesárea, se foi parto normal. Então hoje é dia de falar sobre maternidade com vocês. Então se você já gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Se inscreve aqui nas minhas redes sociais que sempre tem novidade, principalmente no Instagram. Dá aquele like que isso ajuda muito na divulgação do canal. E compartilha, compartilha, compartilha e vamos embora pro vídeo. Bom gente, a primeira coisa que vocês precisam saber é que a gravidez da Lúcia não foi planejada. E uma coisa que todo mundo fala, nossa, mas como é que não foi planejada? Vocês não usaram método anticoncepcional? Sim, nós usamos dois. E a nossa filha está com dois anos. Método nenhum anticoncepcional é 100% seguro. Vamos quebrar esse mito assim de cara, né? Assim, não tem nada a ver com vídeo, mas eu acho importante falar esse tipo de coisa. Porque tem muita gente que acha que, né, só usar camisinha, só usar, só tomar pílula que dá tudo certo. E não é bem assim. Quando eu soube que eu tava grávida, eu meio que, né, meu Deus, que loucura. Eu sempre tive muito medo do parto. Muitas mulheres falavam assim pra mim. Ai, mas eu adoro ver vídeo de parto. E eu ficava assim. Deus me defenderai. Gente, como é que alguém gosta de ver vídeo de parto? Eu não entendo um negócio desses, porque eu detesto. Eu não gosto de ver aquela criança toda ensanguentada, aquela criança toda suja de sangue. Eu não sei, eu não curto ver aquilo não, gente. Saindo ali, eu nunca vi. Eu nunca vi e nem quero ver. Se me colocam nesses grupos de mãe e começa a ter esse tipo de vídeo, se começa a ter esse tipo de imagem, eu já saio, porque eu não curto. Parto, pra mim, era uma coisa meio assustadora. Desde criança, eu sempre tinha medo. Quando falava pra mim, ah, você quer ter filho? Eu ficava meio assim, porque eu tinha medo do parto. De qualquer forma, engravidei e falei, não, eu vou ter parto normal. Não pensava no parto natural, pensava só no parto normal mesmo. E eu acho importante essa discussão da naturalização do parto, sim. Porque, sim, existe violência obstetrícia, existem muitas mulheres que passam por muitas dificuldades na hora de ter neném, o momento mais importante da vida delas. E muitos médicos e enfermeiras são completamente cruéis nessas horas. Então, a gente precisa conversar sobre isso, sim. Só que, naquela época, não era algo que tanto passava na minha cabeça. A gravidez foi passando. Eu, como vocês sabem, eu emagreci muito de 2012 pra 2013 e fiz cirurgia plástica. Fiz abdominoplastia, que é aquele de puxar a pele da barriga pra deixar retinha. A minha barriga não foi esticando muito, por causa da plástica. Eu não conseguia ter muito espaço pra Lúcia se mexer dentro da minha barriga. Nossa, gente, ela chutava. E ela chutava e aquilo doía. Eu senti altas pontadas na minha barriga. Eu não sei se é porque a pele não esticou direito. Eu não sei se é porque ela não parava de se mexer, como ela não para até hoje. Ela chuta até hoje, gente. A Lúcia fica chutando o tempo todo. A minha barriga não se esticou tanto quanto ela deveria. Eu engordei, engordei, eu engordei acho que 13 quilos com a gravidez. Só que a pele não estava esticando o suficiente. Então, o que aconteceu? Ela não virou. Não virando, não dava pra fazer o parto normal. Eu tive que fazer a cesárea. Não que eu tivesse nada contra a cesárea. Eu não sou o tipo de pessoa que tem nada contra nada, gente. Eu acho que cada pessoa tem o seu momento. Cada pessoa faz a sua escolha. O que é melhor pra cada pessoa? Eu não vou dar palpite. Eu não gosto de gente que dá palpite na gravidez dos outros. Que dá palpite no parto dos outros. Se aquele parto é bom pra aquela pessoa, se não fez mal, é o parto bom pra ela. Se pra você o parto bom é um parto naturalizado, humanizado, beleza, apoio. Se pra outra mulher o parto bom é uma cesárea, pra ela o parto bom é uma cesárea. Não vamos julgar a mãe. Ninguém é mais ou menos mãe pelo tipo de parto que teve, tá? Isso eu acho importantíssimo a gente falar também. É uma discussão, gente, idiota. É uma discussão inútil. Você se sentir mais ou menos mãe pelo tipo de parto que você teve. Você não se torna mulher porque o bebê saiu da sua vagina ou saiu da sua barriga. O bebê saiu de você de qualquer forma. Você teve cordão umbilical, ele tem o seu genes, tem o seu DNA, tem a ligação com você. Então, assim, não julgue a outra mãe. Primeiro que é o problema da mãe, não é o problema de mais ninguém o tipo de parte que ela teve. E segundo, por que a gente vai dar palpite quando a gente não é chamado? Vamos ficar no nosso quadradinho, assim, não vamos julgar a mãe. Bom, porque ela não virou e eu tenho que fazer a cesárea, então eu decidi, eu marquei o dia da cesárea. Como vocês sabem, o Tom tava vindo dos Estados Unidos... Tava indo... Como vocês sabem, o Tom tava aqui nos Estados Unidos, que ele tava trabalhando. E ele teria que ir pro Brasil pra registrar ela, pra ver o nascimento dela, pra tudo. Ele saiu daqui e tinha que ter um dia exato pra ela nascer. Então eu marquei aquele dia e deu tudo certo. Ele chegou um dia antes dela nascer. Ele chegou no dia 6 de dezembro e o Lúcia nasceu no dia 7 de dezembro, de 2015. E aí no dia seguinte eu fui pro hospital, eu tava extremamente ansiosa. Fui eu, o Tom, minha mãe, minha avó, o Júlio, meu irmão, a Carla, né, que era namorada na época e que é praticamente minha irmã, e foram pra lá. E a gente ficou no hospital, eu fiquei esperando lá muito tempo, muito tempo. Meu amigo Danilo ia também. Ele acabou chegando na hora, só que me chamaram antes. Eu fiquei esperando muito tempo. Eu tava muito tensa, gente. E eu nasci a minha filha, que ia mudar a minha vida totalmente. E eu tava lá esperando, foi tranquilo. Me chamaram e eu fui tomar aquela injeção nas costas, que é pra não sentir dor, pra você não sentir nada. E eles estavam tentando achar o ponto certo e não achava de jeito nenhum, não achava de jeito nenhum. Furava minhas costas e me machucou. Mas no final deu certo. E quem fez o meu parto foi meu primo, Márcio Lamblé. Ele é ginecologista e obstetra. Ele que fez o meu parto. Ele fez o parto da minha mãe, de quase todas as primas. E eu e meu irmão nascemos na mão dele também. E aí eu fiquei esperando, eu fiquei sozinha. Depois eles chamaram o Tom. E távamos nós dois lá na tensão. E eu comecei a ter muita coceira por causa da injeção. Aí todo mundo fala, ah não, mas isso aí é normal. Não, gente, eu tive uma coceira bizarra, que eu tive que tomar remédio por dois dias seguidos, porque eu tava com uma coceira que não parava. Aí eles começaram a apertar a minha barriga, eu não tava sentindo nada daqui pra baixo. Eu sempre me perguntei como que seria não sentir nada daqui pra baixo. Eles começaram a fazer força na minha barriga aqui. Eu tava com um pano aqui, não tava vendo. Eu também não queria ver, eu falei com um pano, não olha. E aí ele também não queria olhar não. Mas aí eles ficaram fazendo força e aí a gente ouviu o chorinho da Lúcia pela primeira vez. Foi o momento mais mágico das nossas vidas. Nós dois começamos a chorar. E aquele chorinho que tá aqui até hoje, que tá a minha princesa aqui comigo até hoje, que é um momento muito emocionante. Não foi um parto normal? Eu não tô nem aí. Eu ouvi o chorinho da minha filha pela primeira vez na vida. E isso é a coisa mais mágica do mundo. Eu sou uma mãe muito feliz por ter a filha que eu tenho. E o Tom também é um pai muito feliz por ter a filha que ele tem. Foi um momento muito mágico pra gente. Foi maravilhoso. Daí eles limparam ela, deram ela no meu colo depois. Eu fiquei olhando pra minha filhinha, sabe? Ai, gente, foi lindo. Foi maravilhoso. Depois eles colocaram ela no berçário um pouquinho pra fazer as providências que eles têm que fazer, né? Uns exames e tal. Depois eles levaram ela pro quarto. Aí eu fiquei acho que dois dias mais no hospital. E assim, eu tava com muita alergia. Eu fiquei com muita alergia por causa da injeção nas costas. De que eu esqueci o nome, que vocês sabem o que que é. Aquela injeção pra não sentir dor, que tem morfina e tal. Enfim. E eu tava com muita alergia. Nos dias do hospital, eu não lembro direito como é que foi. Porque eu tava com essa alergia. E eu tive que tomar vários antialérgicos pra passar com a cera. Foi tenso. Mas a parto foi lindo. Eu não sofri violência obstetrícia, graças a Deus. Tudo foi muito bem feito. A Lúcia nasceu no hospital Santa Lúcia. Na maternidade Santa Lúcia, em Botafogo. E foi tudo certo. Ela nasceu com muita saúde. Ela nasceu com dois quilos e... Não. Dois e novecentos. Lúcia nasceu com dois quilos e novecentos e quarenta e nove centímetros. Foi dois quilos e novecentos. Gente, não lembro mais. Que péssima mãe, né? Ai, que mãe negligente, né, gente? Não lembro mais. Ah, mas eu não lembro mais essas coisas. Não lembro mesmo. Não, não foi dois quilos. Foi três quilos e meio. A Lúcia acho que nasceu com três quilos e meio e quarenta e nove centímetros. Acho que foi isso, gente. Eu sei que foi quarenta e nove centímetros, mas eu não lembro o peso exato dela. Sei que ela nasceu muito bem. Eu não conseguia tirar o leite. Eu tive problemas na amamentação. Se vocês quiserem, eu até falo sobre amamentação aqui no meu canal. Vocês querem que eu fale sobre isso? Coloca aqui nos comentários. Eu tentei amamentar ela, enfim. Eu dei o leite, né? Mas assim, não tinha muito. Mas deu certo. E depois a gente foi pra casa. E a gente tá aqui até hoje. E, né? Fomos muito felizes com a nossa filhinha. Que apesar de não ter sido planejada, foi uma bênção pra gente. A gente não espera o presente na hora que ele vem. Mas ela é com certeza o maior presente que eu já ganhei na minha vida. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem mais coisas sobre maternidade, coloca aqui nos comentários que eu faço mais vídeos sobre esse tema. Tá bom? Então é isso. Um beijo. E até a próxima. É... Ela... É... Tava saindo aqui dos Estados Unidos pra ir pro Brasil porque a Lúcia sa... Como é que chama aquilo, gente? Eu esqueci o nome daquilo. Eu nunca lembro. Aquela... Quer dizer, só que pra colocar... Pra acharem o ponto certo da vacina nas minhas costas... Eu sou a mãe mais feliz do mundo pela... Eu sou... Meu primo foi lá... Meu primo foi lá... Não, não.